A reconstituição começou com o Iago de Jesus Lopes. O rapaz de 20 anos confessou o crime logo após ser preso. O advogado Carlos Oliveira Barros, de 75 anos, que também era policial reformado, saiu de casa no dia 2 de janeiro e nunca mais voltou. O caso foi investigado como desaparecimento até a polícia descobrir que ele foi assassinado. O crime teria sido motivado pela cobrança de honorários no valor de R$ 300. Depois de repassar a versão do primeiro suspeito, a polícia civil faz a reconstituição com André Luiz da Silva. No dia em que foi preso, o jovem de 21 anos contou que apenas ajudou a carregar o corpo do advogado e que teria sido obrigado a fazer isso. O rapaz acabou admitindo uma maior participação no crime. Apesar do autor Iago ter mantido a sua versão, o autor André contou realmente alguns pontos que ele tinha omitido, que ele tinha mentido. Foi bastante esclarecedor. Inclusive, agora, nesse momento, acabamos de localizar uma das pedras que foi utilizada na execução da vítima, além de uma parte de uma dentadura, de um rote que a vítima possuía. Além do machado, a versão é que foi utilizada uma viga de ferro e pedras. Uma das pedras foi encontrada, foi encaminhada para o setor de perícias, onde vai ser procedida a coleta de exames para ver se consegue resquícios de sangue para futuro exame de DNA. A novidade foi que, além dos golpes de machado e de pedradas e tijolos, eles também agrediram a vítima com uma viga de ferro que foi lançada no Rio Paraibona. Antes da reconstituição, a polícia já tinha feito outro trabalho no local. Semana passada, a gente fez um exame de luminol para tentar apontar locais onde a substância reagiria a possível resquício de sangue no local. Foi feito em uma região, alguns pontos reagiram como sangue. Por parte da perícia, será feito exame na coleta de material genético e futuramente, se no curso da investigação nós entendermos prudente, será realizado um novo exame de luminofluencência no local do CRIB.